Mas, então, nessa época que ele vai até a justiça e processa... Janeiro de 2021. Sim, ele já começa a soltar algumas mensagens da Dani Calabresa. Já em dezembro. Logo depois sai a revista pro Cabrini e pra Folha. Tipo assim, ah, ela tá dizendo tal coisa de mim e tal, mas olha aqui, ela me mandou até nude. Queria viajar pros Estados Unidos com ele. Ela mandou nude pra ele e você não sabia. Ela mostrou nude pra ele. Ela mostrou. Depois ela fala que ele arrancou o celular pra olhar os nudes. Eu tenho uma peça de acusação que a advogada escreve. Ele arrancou o celular da minha mão e começou a fazer comentários lascivos sobre a foto. E aí eu tenho a mensagem dela trocando com ele. E ele fala assim, pô, você viu, você nem precisa me mostrar nude, não sei o que. E ela fala, eu que mostrei sem você pedir. Ela que mostrou pra ele o nude. Essa mensagem é antes do processo dele e tal? Não, isso é de 2017. É lá atrás. Lá atrás. Tá dando em Calabresa a mensagem? Tá dando em Calabresa. E ela fica botando emoji de berinjela pra ele, falando que ele é o deus Joaquim ou O com vários. E tem uma foto de uma berinjela, um emoji e gotinhas brancas, né? Nada sugestivo. Cara, ela ficava dando bola pra ele, com certeza. Até 2020. Mas então ele não teve nenhum caso realmente, só com essas outras aí que você falou aí. Que ele teve uma noite, eu sei, a Renata Hitch, que confirma no depoimento e tá lá, ela fala que teve. A Verônica, ele é bom, ele teve durante um ano, foi namorada dele, tem mensagem pornô, nude, tem tudo. E ele trocou, acho que um beijo com a Carol Portes, uma vez. Que ela agora fala que ele saiu de toalha, que não sei o que. E a irmã do Gregório lá é a... Essa é a testemunha. Essa que abandonou. Essa é a mais longa. Ele ficou de 2011 a 2017. Mas quando ela fala a palavra sério pra primeira vez, aí ele nunca mais fala com ela. Ele, inclusive, depois tem um vídeo que ele faz, né? Que ele reúne os melhores amigos dele, da Globo, e fala, ó, essa mulher tá falando isso e isso. Então ele já abriu ali pros amigos, olha, tudo que a gente troca de mensagem, eu tenho caso com ela, não sei o que. Ela simplesmente não quis assumir a responsabilidade do que ela fez, cara. Tá atraindo o marido? Assume. Fala, pô, desculpa, não vou fazer mais isso. Mas não, quis falar que o cara assediava ela, por isso fazia ela ir na casa dele cinco vezes por semana pra... Eu nem sei como ele aguentava fazer tanto sexo. E o marido devia estar passando fome, desculpa o comentário. Mas não aguentei segurar isso daí, não. Mas então ela confessa que ela tava se relacionando, só que era uma chantagem, porque pelo que eu entendi, ela falava que a mensagem era só assédio, mas ela confessou pro marido então que rolava alguma coisa. Não, não. Ela só... Ela fala assim... Ela só tentava e ela não cedia, ela fala. Ela fala assim, ah, ele tenta, ele gosta de ficar perto de mim, mas vamos acabar isso, eu vou sair do núcleo dele. E ela de fato sai e vai pra outra área da dramaturgia da Globo. Só que ela continuou mandando mensagem pra ele, vamos se ver amor, vamos não sei o que, sabe, até depois da gravidez.